Tu és o Rei dos Reis O Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Entregou em Suas mãos a nossa história Tu és Rei, o amor é o valer Tu és o Rei dos Reis O Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Entregou em Tuas mãos a nossa história Tu és Rei, o amor é Tua lei Sou rei, 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 rei Fui o rei, eu sinto pelo amor Voz do Teu Pó, Deus de Rei, com força e glória E Senhor é rei, 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 rei Tu és o Rei dos Reis O Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Entregou em Tuas mãos a nossa história O Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória O Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Entregou em Tuas mãos a glória Tu és Rei, o Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória O Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Me perdoe, Deus de Rei, com força e glória Entregou em Tuas mãos a nossa história Tu és Rei, o amor é Tua lei Tu és Rei, as coisas e glória Tu és Rei, o Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Tu és Rei, o Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Tu és Rei, o amor é Tua lei Surpreendeu em Tu, Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Tu és Rei, o Deus do Céu, Deus de Rei, com força e glória Tu és Rei, o Deus do Céu, 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 O Deus do céu é o meu direito, força e glória Me perdoe em tuas mãos a nossa história Tu és rei, o amor é tua lei Sou o primeiro e derrafeito